Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que é alugar um carro na Turbi. Ó, já entrei aqui, tô aqui no mapa buscando o meu carro. Hoje eles estão com uma promoção sensacional, olha isso. R$6,00 a hora da viagem aberta no Mitsubishi ASX. Eu vou pegar o de 12 horas, iniciar a reserva. Olha como é simples. Eles fazem uma pré-autorização no meu cartão de crédito, ok. Próximo. Tenho 30 minutos pra chegar até o estacionamento. E em caso de cancelamento, você paga uma taxa. Agora ele vai fazer um reconhecimento facial. Estou pronto. Subindo a imagem criptografada. Executando a reserva. Olha que simples, não precisar de locadora, não precisar fazer contrato, assinar contrato, ter que ir até a locadora. É maravilhoso, não é? Então, estou executando a reserva. Esse passo demora um pouquinho, mas é só por uma questão de segurança. Prontinho, reserva feita. Olha aqui, tenho 30 minutos pra chegar lá no estacionamento e pegar o meu Mitsubishi ASX. Vamos comigo. Prontinho. 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 Estamos chegando aqui já Quase de estacionamento Eu vou passar por um outro estacionamento aqui Que também tem turbo Só que hoje eu peguei em outro lugar É esse aqui ó Esse aqui ele só tem HB20 E eu já peguei esses HB20s aqui ó Tem só um Eu já peguei uma vez Aqui ó Turbi Já peguei ele Já mostrei pra vocês Agora vamos no próximo Vamos com esse estacionamento novo E pegar esse carro novo também Mitsubishi SX Lembrando que todos os carros da Turbi São automáticos Não tem nenhum que seja manual Cheguei aqui ó Olha a plaquinha Aqui mora um turbo Então vamos lá 1767 Como vocês podem ver aqui ó Já habilitou o botão pra abrir o carro Ele tá meia direcionando Pode ir no abrindo lá Pode Então ó Chegou aqui Ó o meninão aí Dá uma olhadinha pra ver se não tem nenhum risco Tudo ok Tudo ok aqui Olha aqui do outro lado Tá tudo ok Tudo ok aqui também Então ó Então ó Agora é só apertar aqui e abrir E o carro vai abrir ó Pronto Já abriu Ó Agora é só Agora é só É só sair Carro aberto com sucesso Boa viagem Vou entrar aqui Aí ele pede pra você Marcar algumas opções aqui ó Se tem mau cheiro Cheiro de cigarro Não tá tudo ok Carro sem danos E é isso Agora é só sair Primeiro eu vou conhecer o carro um pouquinho Porque eu nunca dirigi esse carro Você pega a chave aqui ó A chave fica aqui O Mitsubishi ASX em funcionamento É isso aí Vou mostrar mais depois pra vocês Eu nunca dirigi esse carro É a primeira vez Tô achando bem confortável Mar-condicionado bem gelado Já vou ver a esquerda aqui Aqui ó Você consegue ver a placa do carro No dia que é o rodízio dele Então as terças-feiras é o rodízio Sensacional É muito legal alugar um carro noturno Vocês não tem noção É divertido sabe Você pode dirigir carros bem legais Pagando muito pouco Vocês viram? Seis reais a hora Você fica uma hora com o carro Você testa um carro bem legal Tem um botão aqui que eu não sei o que é Vou apertar só depois se eu não tiver parado E vamos testando aí Esse Mitsubishi ASX Da Turb Vem de Turb Vai de Turb Então Primeiras impressões desse carro Mitsubishi ASX Maravilhoso Super confortável O som dele é muito bom Certamente é o som que já vem com o carro Espaço interno Aqui na frente pelo menos é muito bom São Paulo e seu trânsito E aí Aqui na frente pelo menos é muito bom